Fala pessoal, bem-vindos de volta à oficina. Galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como é que foi a confecção desse porta-copos aqui, muito bacana, feito em Muiracatiara, com o logotipo aqui gravado com laser. Isso aqui normalmente é utilizado quando você quer servir diversos tipos de cerveja, principalmente cervejas artesanais, em pequenas quantidades, tá bom? Então esse aqui a gente fez com cinco copos, então você tem como servir cinco tipos diferentes de cerveja aqui. Então, bem legal aqui o porta-copos, tá bom? E galera, antes da gente seguir para o vídeo, vou convidar mais uma vez vocês se inscreverem no nosso grupo de tábuas de corte lá no Facebook, tá bom? O endereço está aparecendo aí na tela para vocês, lá no canto tem um link também, é só clicar e se inscrever. O grupo tem crescido bastante e está bem legal, galera. O pessoal tem postado bastante trabalho lá, bastante tábuas de corte, tá bom? E também se você trabalha vendendo madeira ou ferramentas, também é um local onde você vai poder anunciar o seu material, tá bom? Então galera, dito isso, vambora para o vídeo e aproveita, vai deixando um like aí para a gente. Fala pessoal, bem-vindos de volta à oficina. Galera, hoje a gente vai fazer um projeto aqui um pouco diferente, a gente vai sair aqui da linha das tábuas de corte. Eu recebi uma encomenda aqui de uma choperia, uma marca de chope artesanal aqui da região, para fazer um porta-copos, onde ele possa oferecer diversos tipos de chope, vários tipos de chope diferentes. Então eu vou inverter a câmera aqui para mostrar para vocês, mas eu já separei aqui umas peças de muiracatiara e a gente vai utilizar essa madeira para fazer umas caixinhas para que a gente puder colocar os copos, tá bom? Bem pessoal, esses aqui foram os copos que me enviaram aqui, são cinco copos, a ideia é que tenha uma caixinha onde ele possa servir cinco tipos de chope diferentes, tá bom? E eu já separei aqui umas peças de muiracatiara para a gente fazer essas caixinhas aqui, são cinco caixinhas no total, tá bom? E a ideia é a gente fazer uma base, vamos fazer aqui as laterais dele e talvez eu tenha que fazer uma furação no centro para que o copo fique mais firme, tendo em vista que esses copos aqui são meio cônicos, entendeu? Só para não ficar batendo um no outro, talvez eu tenha que fazer uma furação embaixo para ele ficar mais rígido, tá bom? Depois a gente vai fazer a gravação da logomarca com laser e vamos invernizar a caixinha, tá bom? Vamos acompanhar o vídeo aí galera! Vamos lá! E aí pessoal, terminei de fazer os cortes aqui, eu vou passar para vocês as medidas que ficaram aqui, sei que o pessoal fica nervoso aí querendo saber as medidas, mas galera, olha só, isso aí vai depender muito dos copos que vocês estão usando, né? Essas medidas eu tirei aqui baseado nesses copos aqui, dando aqui um afastamento em média aqui de meio centímetro entre os copos, tá bom? Então todas as peças aqui, elas estão com 1 centímetro de espessura, tá bom? A base é essa aqui, a base ficou com 32 de comprimento por 6,5 de largura, então a base, 32 de comprimento, 6,5 de largura. As laterais, que são essas aqui, estão com 34 de comprimento por 8 de largura, tá bom? Então vai ficar dessa forma aqui, e a parte lateral aqui, são essas pecinhas aqui, que elas estão com 8 de comprimento e de largura ela está aqui com 6,5, tá bom? Onde elas vão encaixar dessa forma aqui, lembrando aí que todas elas estão com a espessura de 1 centímetro, tá bom? Então a caixinha, ela vai ficar dessa forma aqui, a ideia é fazer a fixação simplesmente com cola, talvez eu bote um prego, mas acho que a princípio não vai precisar, tá bom? E agora o próximo passo vai ser a gente fazer a furação aqui dentro. Como esses copos aqui, eles são cônicos, então a minha ideia é fazer uma base ali dentro, eu vou fazer uma furação aqui com uma broca fóssema, eu já medi aqui a base, ela tem cerca de 40 centímetros, então eu vou usar uma broca de 40 centímetros, tá bom? E vou fazer 5 furações aqui, equidistantes, para que os copos ao entrarem aqui, eles fiquem perfeitamente encaixados e não fiquem batendo um no outro. Se eles ficarem soltos, eles vão acabar correndo, vai ficar um batendo no outro, e a gente não quer isso. Pronto pessoal, as bases estão furadas aqui, e depois que eu furei, uma das coisas que eu percebi, é que os copos eles não tem a base dele padronizada, alguns copos encaixam, e outros copos, parece que a base deles é mais larga, e ele não encaixa, e aí fica bambu. Então eu estou tendo que alargar toda essa furação aqui, para que o copo mais largo encaixe em todas, tá bom? Bem pessoal, fui para a furadeira de bancada, junto ele com a lixa de rolo, então foi bem mais rápido, na verdade muito mais rápido, finalizar esse processo aqui de alargamento aqui da furação. Então esse aqui que é o copo maior, agora ele encaixa em qualquer um dos furos, tá bom? E a ideia é essa, é que a gente tem os copos com uma base aqui furada, de forma que eles não caiam por qualquer motivo, e não fiquem batendo um no outro, durante o transporte, tá bom? E aí pessoal, terminei de lixar aqui, lixei até o grão 220, e agora a gente vai partir para essa parte aqui, que é a parte mais bacana, que é a gente fazer a colagem, aqui da caixinha, tá bom? A gente vai colar ela dessa forma, e eu vou colar ela utilizando aqui esses grampos de aperto rápido, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí pessoal, nossas caixinhas aqui estão praticamente prontas, tá bom? Logotipo aqui da empresa gravada de um lado, gravada do outro, a nossa moedinha aqui, eu já protegi ela aqui com uma fita crepe, e agora a gente vai para o próximo passo, que é a gente envernizar a peça. Para isso aqui eu vou utilizar o verniz PU70 da UD UD, de alto brilho, tá bom? Então vamos lá galera. Tchau, tchau. Bem pessoal, os nossos porta copos ficaram prontos, vocês acompanharam o vídeo aí, a confecção bem simples, tá bom? E se por acaso vocês forem confeccionar esses porta copos aqui, vocês vão ter que adaptar as medidas das peças, de acordo com os copos que vocês forem utilizar. Então essas medidas que eu coloquei aí no vídeo, são para os copos que me foram fornecidos, tá bom? Então se você for utilizar um copo maior ou um copo menor, você vai ter que adaptar as medidas das suas peças, tá bom? E as minhas peças aqui eu procurei deixar elas com um centímetro de espessura, e eu particularmente achei que ficou bem adequado assim, e o resultado bem legal, tá bom? E pessoal, com relação ao acabamento, vocês viram aí, eu utilizei o verniz PU70 da UD UD, de alto brilho, verniz à base de água, tá bom? E eu dei três demãos com esse verniz, sendo que entre a segunda e a terceira demão, eu dei uma lixada, não aparece no vídeo aí, mas eu fiz um lixamento com a lixa 320, tá bom? Então se você quiser comprar esse produto ou outros produtos da linha UD UD, o endereço é www.escutoveio.com, tá bom? O endereço está aparecendo aí na tela para vocês, e lá vocês vão ter acesso a toda a linha de produtos da UD UD, tá bom? E pessoal, lembrando aqui que o canal também é apoiado pelo Cara das Ferramentas, que está lá em Joinville, Santa Catarina, e trabalha vendendo equipamentos e peças de reposição direto de fábrica, tá bom? Então se você está pensando em comprar um equipamento, ou está necessitando de alguma peça, entre em contato lá com o Márcio, o Cara das Ferramentas, porque provavelmente ele consiga um preço melhor, sendo que ele trabalha às vezes com algumas ferramentas que são seminovas, tá bom? Mas como são diretos de fábrica, elas vêm com garantia. Então tem esse detalhe aí, tá bom, galera? Então é isso, pessoal. Se vocês ficaram com alguma dúvida sobre a confecção desses porta-copos aqui, que ficaram bem bacanas, coloquem no campo de comentários aqui embaixo também, coloquem no campo de comentários também o que vocês acharam desses porta-copos aqui, e eu vou estar respondendo todo mundo. Se você está chegando agora no canal e não conhecia o canal, não deixe de se inscrever e acionar a sineta para receber as notificações, tá bom? E é isso, galera. Não esqueça de deixar o like aí para a gente, tá bom? A gente fica por aqui. Mais uma vez aí, um grande abraço para todos. A gente se vê no próximo vídeo.